Bem pessoal do BlogAlto, eu sou Fabiano Mazeu e hoje vamos falar sobre a nova geração do Audi S3. Mas antes eu queria dar uma dica para vocês, se vocês quiserem saber tudo sobre o mundo do automóvel, caminhões e ônibus, além das motocicletas, se inscrevam no canal do BlogAlto, a gente tem vídeos todos os dias para vocês, então você não vai querer ficar de fora, e o melhor, não custa nada. Há 20 anos, a Audi abriu o segmento do mercado de compactos premiums esportivos com o primeiro S3. Agora a marca apresenta a nova geração do S3 Sportback. Seu motor 2.0 TFSI produz 310 cv de potência e 40,8 kgfm de torque. Acelera de 0 a 100 km por hora em 4,8 segundos. Um câmbio S-Tronic de 7 velocidades, tração 4 e suspensão esportiva completam o pacote. A frente é dominada pelo single frame, com sua grande grade em forma de losângulo e entradas de ar, enquanto as caixas dos espelhos externos têm a aparência de alumínio tradicional do modelo. O novo S3 Sportback pode ser equipado com faróis de LED. Suas luzes diurnas digitais consistem em uma matriz de pixels compostas por 15 segmentos de LED, 10 dos quais formam duas linhas verticais. Na extremidade traseira, o grande difusor e as quatro saídas de escape acentuam o aspecto esportivo. Velocidade máxima controlada eletronicamente de 250 km por hora. O motorista pode usar o sistema Aldi Drive Select de série para tornar o som do motor turbo de 4 cilindros ainda mais nítido. O câmbio S-Tronic 7 velocidades com troca de marchas ultra rápidas e função de roda livre e tração nas quatro rodas fornece o torque para a estrada. Com seu eixo traseiro de quatro braços e direção progressiva, ele abaixa a carroceria em 15 mm. Todos os quatro discos de freio são ventilados. As pinças de freio vêm em preto, com o vermelho como opcional. As rodas do S3 são de 18 polegadas. O novo S3 cresceu em tamanho. São 3 cm a mais comprido, totalizando 4,35 m de comprimento e a largura aumentou em 3 cm. A distância entre eixos é de 2,63 m. O cockpit está focado no motorista. Um display digital de 10,25 polegadas é de série. Alternativamente, o cockpit virtual da Aldi pode ser de 12,3 m. O carro também possui um pacote de iluminação que oferece efeitos nas luzes internas. No meio do painel de instrumentos está uma tela sensível ao toque de 10,1 polegadas embutida em um grande painel preto. Onde você controla todo o sistema de multimídia do Aldi S3. Os sistemas de assistência ao motorista no S3 também demonstram uma experiência técnica da Aldi. Como, por exemplo, o Aldi Pressense. Assistência a desvios com assistência em curvas e aviso de saída de faixa. Outros sistemas de assistência, como avisos de mudança de faixa e saída, bem como sistema de alerta de tráfego cruzado e estacionamento, são opcionais. Na Alemanha, o preço do S3 Sportback começa em 46.302 euros. O lançamento no mercado é acompanhado pela edição especial do modelo Edition One. Ele vem na cor Yellow Python com acabamentos em pintura em preto e tem rodas de 19 polegadas. Aqui no Brasil, o modelo deve chegar no começo de 2021. Bem, pessoal, se você ficou com alguma dúvida sobre o novo Aldi S3, é só perguntar que a gente responde. E se você gostou do vídeo, dá aquele joinha maroto. A gente se vê no próximo vídeo do Blog Alto. Valeu, pessoal! Valeu, pessoal! E se você gostou do vídeo, dá aquele joinha maroto. E se você gostou do vídeo, dá aquele joinha maroto. E se você gostou do vídeo, dá aquele joinha maroto. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Here we go. 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 Here we go.